A Black Friday tá chegando aí e eu vou te mostrar nesse vídeo como você personalizar a sua página para que ela possa ficar mais agressiva, mais adequada à Black Friday. Então, vem comigo que eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso. Como preparar a sua página ou landing page, como eu disse, para a Black Friday. Eu vou te ensinar como personalizar a sua página de produto ou landing page para promoções da Black Friday para ganhar muito mais dinheiro usando o plugin Elementor. Vamos lá para o tutorial? Olha só, essa aqui é uma página que eu já tenho a landing page de um produto específico. Inclusive, eu ensinei a criar ela passo a passo. Vou deixar o vídeo na descrição, tá? Eu encurtei ela, cortei algumas seções para ficar menor para a gente trabalhar aqui. Ela tem essa headline, essa primeira dobra, né? Tá bem interessante. Já tem aqui o miolo e já vem aqui para CTA, né? Onde tem aqui o botão, pessoa clica para comprar. Bom, ela vai ficar assim. Olha só as alterações que eu fiz. Pequenas alterações, porém, traz um resultado bem significante, tá? Eu coloquei aqui essa barra bem chamativa ali em cima, né? E coloquei aqui um texto, também bem agressivo. Aqui eu troquei o fundo, troquei a cor, né? E também troquei um texto aqui do botão, porque às vezes é necessário para você ser mais agressivo, como eu disse. Troquei algumas informações aqui embaixo também de cor, tá? E descendo aqui, eu coloquei mais esse contador para dar um ar de escassez, né? Um ar não, para mostrar a escassez. E também coloquei essa chamada aqui embaixo, também com bastante destaque. É lógico, fazendo sentido com a mesma chamada lá em cima, né? Olha lá. 70% off só na Black Friday. Use o cupom tal, tal, tal. E aqui embaixo, da mesma forma, só reforçando. E colocando aqui uma frase um pouco mais de escassez, né? Que é a única oportunidade para ela comprar com esse preço. E tem aqui o contador. Vou te ensinar como fazer isso passo a passo. Eu só vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho e entrar no grupo do Telegram, porque eu posto os vídeos aqui no YouTube e ele não entrega para todo mundo. Lá você tem certeza que vai receber porque eu coloco lá, tá ok? Existe aqui o botão agora, um coraçãozinho, escrito valeu. Se você quiser ajudar financeiramente, é assim que você faz aqui no YouTube, tá bom? Bom, antes da gente começar aqui na prática, eu quero só falar alguns pontos importantes, tá? Procure referências. Como assim, meu Isaac? Eu vou te mostrar aqui uma. Vou te mostrar como alterar também, como criar isso aqui. Porém, procure referências. Pode ser que tenha referências aí mais agressivas e também com mais informações para te ajudar a converter muito mais, tá ok? Seja agressivo, como eu disse. Eu mudei aqui algumas redes lá, alguns textos e também algumas cores para chamar a atenção mesmo. Ser bastante agressivo nessa semana Black Friday, né? E também, muito importante isso aqui, tá? Faça o upgrade da sua hospedagem. Como assim? Eu digo que arroja, né? Há muito tempo. E lá tem a opção que você pode fazer o upgrade, por exemplo, por um dia. E aí você faz essa Black Friday porque você precisa, para você não cair. Imagina, você gasta aí, sei lá, mil, dois mil, dez mil, cem mil, milhão, não sei quanto você gasta com anúncio e de repente o servidor cai. Então, você precisa fazer o upgrade e é muito importante. Essas aqui são algumas dicas preliminares, tá? E a otimização. Otimize sua página para ela ficar o mais limpa possível em relação à quantidade de itens. Deixe só aquilo que importa mesmo. E também otimiza as imagens, né? Utiliza ali um plugin de cache. Como se você está utilizando a roja, já tem um plugin Lightspeed Cache, que é muito bom porque o servidor também é Lightspeed. Eles estão em sincronia, tá ok? E a personalização que nós vamos fazer, ó, que eu indico aqui é você abusar bastante das cores. É lógico, sempre com uma sincronia e um sentido. Não sai jogando qualquer cor de qualquer forma, não. E utilizar um contador de escassez, como eu fiz aqui, eu vou te mostrar. Falando em referência, se você acessar aí roja.com.br barra Mezak ou Mezak Motta, qualquer um dos dois vai servir. Você vem pra cá, olha como eles fizeram. Eles colocaram aqui um fundo preto, né? Porque a cor principal do Black Friday geralmente é um preto. E você pode usar cores que se destacam. Olha esse violeta, né? Na minha aqui também eu coloquei. Olha esse rosa, né? Com esse verde fluorescente. Eles destacam muito bem. Aqui, com esse fundo preto ou com alguma base preta, né? Ok? E aqui tem um contador. Olha só como eles estão utilizando essas mesmas técnicas. Como eu falei do servidor, inclusive, nessa Black Friday está com 70% de desconto. E está com desconto muito maior no plano de 48 meses, tá? Se você entrar aqui, rapidinho, eu vou te mostrar. Olha só, se você descer aqui, você coloca aqui a Mezak. E você vai ter um desconto maior, ok? Mais 10% de desconto pra você aí. Pronto. Cupom aplicado. Então vamos voltar aqui. Agora vamos começar mesmo a fazer aqui as alterações, né? Primeira coisa que você vai fazer é duplicar a página. Por quê? Você não vai usar a mesma página. Você duplica ela e faz o redirecionamento, caso você queira. Somente nessa Black Friday. Depois você tira, tá bom? Você pode instalar esse plugin bem aqui, ó. Pra duplicar, tá ok? É isso aqui, ó. Post Duplicator. Ou duplicator, alguma coisa assim. Por Meta for Creation. Tá bom? E aí você vem aqui na página e duplica ela. Ó, é essa aqui. Eu vou duplicar. Ele vai duplicar exatamente como está aqui. Inclusive com as alterações. Eu vou remover e nós vamos fazer. Ó, ela vem pra cá como copy, né? Você pode mudar o nome. Eu coloco bem aqui, ó. Aula BF. Pra saber que é Black Friday, tá? Pronto. Atualizo. E aí eu vou editar com o elemento, ó. Pronto. Carregou tudo. Aí tem lá embaixo o que eu fiz, ó. Eu vou excluir, né? Ó, como eu disse, a ideia geral do Black Friday é colocar uma cor escura, né? Um preto, por exemplo. E ter umas cores bem chamativas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é esse fundo aqui. Eu vou vir aqui no estilo e eu vou simplesmente colocar uma cor preta. 100% preto. Ó, e quando você faz isso, automaticamente você já... Tudo que tem preto, né? Já fica meio que sumido. Mas aí basta você abrir. Aí você tem aqui o texto, ó. Esse texto eu venho, mudo a cor. Opa, esse aqui não. Esse aqui tá certo. Esse título aqui, ó. Tá preto. Eu vou botar branco. Né? Sempre com muito contraste. Até o Google gosta disso. Se você for lá no Core Vitals agora, ele tem uma questão lá de acessibilidade. Né? Uma opção. Que se você não tiver bastante contraste, dá problema. Tá bom? Aqui a imagem, o vídeo, né? Na verdade isso aqui é um vídeo. Aqui tem um botão. O botão tá certo. E aqui mais um texto. Eu vou colocar tudo branco. Olha só. E se você descer aqui e tem mais um container, essa página tá disponível pra você comprar se você quiser. Não essa aqui. Né? Tá disponível a página por completo que eu ensinei a criar do passo a passo. Caso você não tenha tempo de criar, né? Você pode comprar ela lá. Tá baratinho. Vou deixar o link na descrição. E pronto. Vem aqui, ó. Estilo. O que eu tenho que fazer? Eu vou colocar uma cor mais clara aqui, ó. Pra destacar mais ainda, né? Esse fundo aí. Olha só. Pronto. Aí eu venho aqui e copio ela. Vem aqui no próximo. Eu não vou copiar e colar o estilo, porque eles estão diferentes. Então, se fossem os três o mesmo estilo, eu colaria. Tá bom? Vem no primeiro aqui, ó. Conteúdo. Eu vou mudar aqui a cor pro branco também. E aqui embaixo, ó. Na descrição, eu não vou deixar um branco. Eu vou deixar um quase branco. Né? E vou copiar a fonte e passo pro próximo. Repito isso em todos os outros, né? Porque é importante você dar esse destaque. É muito importante você trabalhar de forma sincronizada. Por exemplo, esse do meio não pode ser diferente desse daqui, né? Os três falam da mesma coisa. Então, tá na mesma linha ali de design. Então, você não pode ficar... Colocar esse aqui vermelho, esse preto, esse branco. Tá ok? Confunde bastante. Então, segue aí uma linha, uma lógica. Pronto. Olha só. Pronto. Personalizei os três. Esse botão, em vez de colocar garanta agora, você pode até deixar. Esse aqui é mais... Depende muito do seu produto, né? Eu vou colocar bem assim, ó. Aproveitar. Desconto. Né? Desconto, BF, Black Friday, o que você quiser. Deixei assim. Não vou mudar a cor do botão, porque a cor do botão é muito específica pra essa página. Tá? Então, eu não vou mudar. Ó. Praticamente, já mudei aqui a lógica da página, certo? Então, aqui eu vou descer um pouco mais, nós vamos mexer ali em cima também, tá? E aqui nós temos esse outro, essa outra parte onde nós podemos colocar o contador. Mas vamos resolver esse problema aqui. Ó, não sei como vai estar a sua página, tá bom? Mas a minha, se eu for colocar aqui um texto, ele não vai ficar 100%. O que eu tenho que fazer? Eu vou simplesmente colocar aqui um container aqui dentro. Em cima aqui, ó, do texto, tá? E esse container, eu vou colocá-lo largura total, né? Largura total, não. Eu vou copiar as informações desde cima. Por quê? Porque eu preciso converter ele, trazer tudo aqui pra dentro desse container. Eu vou colar estilo. Olha aí. Ficou assim, esquisito, não esquenta, tá? Olha só. Eu vou fazer o quê? Eu vou arrastar tudo aqui pra dentro, ó, desse novo container. Pronto. Eu fiz isso. Ó, ainda falta esse outro container aqui pra dentro do container também. O bom é que agora você pode botar container dentro de container indefinidamente, né? Eu vou só renomear isso aqui pra mim não me perder. Pronto. E esse container aqui, eu vou colocar a headline, é, topo. Só pra gente saber, né? Ó, topo. Dentro do topo tem todas as informações e esse container de segurança que tem esses três itens. Tá bom? Pronto, fiz isso. Tá aqui dentro, tudo certinho. Eu venho aqui agora no headline. Nesse caso eu tô falando headline porque eu nomeei assim, tá bom? Nesse container maior, eu venho aqui no layout e vou colocar o quê? 100%. Tá bom? Não mudou nada aqui porque eu coloquei todos esses itens dentro desse aqui que tinha copiado as informações que estavam ali no headline. Tá ok? E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um texto aqui. Eu vou pegar aqui um título e vou arrastar aqui pra cima. Ó, ele tá em cima dessa topo que tem tudo isso aqui dentro. Ela tem que ficar solta lá em cima, tá? No centro. E eu vou colocar como uma div mesmo. E vou colocar aqui o tamanho, GG. Acredito que já tá bom. Vai depender do seu texto, né? Ó, eu vou vir aqui, ctrl A, ctrl shift V e vou colar. Tá aqui o texto, tá bom? Por enquanto é isso. Eu vou vir aqui no estilo e vou colocar qual cor, né? Na original aqui, eu tenho algumas personalizações desse texto. Eu vou mostrar como fazê-lo, tá? Eu vou colocar aqui a cor branca, 100% branca, tá? A fonte, eu vou colocar coestrial, que é uma fonte que eu gosto bastante. E o tamanho, eu já defini, né? O tamanho tá aqui, foi GG. Uma coisa que eu tenho que fazer é vir aqui e colocar a altura, coloca em 1,2, já está bastante legal. Eu venho aqui no avançado, vou zerar a margem e aqui no pad eu vou colocar 50. Ou menos, né? Vai depender do tanto que você quer, do tamanho que você quer essa barra, né? 20, olha só, 20 já ficou bem legal. Um detalhe, eu vou vir aqui nessa headline completa, venho aqui em layout, desço aqui e vou colocar 0 no gap, pra não ter espaçamento, tá bom? Aí eu vou aqui no título, eu vou vir aqui no avançado, fundo e vou colorir, né? Qual cor eu vou colocar? Eu vou pegar a mesma cor desse rosa aqui, que se destaca bastante. Eu vou deixar essa cor pra você, ó. Na verdade, eu vou dar zoom, ó. Você não precisa nem ficar abaixando nada, ó. CA0088, tá bom? E eu venho aqui nesse item, ele é um item de texto, tá? Eu não coloquei um bloco, não. Ele é um item de texto, que tem, né, automaticamente um container, que não fala o nome container, tá escrito só título aqui, ó. E eu vou colocar aqui, CTABF. Vem aqui no fundo e vou colocar a cor. Pronto, olha aí. Né, essa parte ali já está feita, ó. E tem um espaçamento ali de cima, eu vou descobrir por que desse espaçamento. Eu já sei. Essa headline, se você vir aqui no avançado, que aqui é o container maior, né? Ó, está com 20. Põe o zero. Agora sim, ele vai travar ali, ó. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse negócio de cima ali, eu vou deixar lá embaixo. Está me atrapalhando. Aí. Agora sim. Pronto, aqui já ficou bem bacana, né? Só um detalhe. Esse texto, eu vou vir aqui no estilo. Ainda aqui na tipografia, eu vou colocar bold, tá? Para ele ficar um pouquinho mais forte. Olha só que legal. Atualizo. Pronto. Basicamente, já está pronto. Se você acha essa simplicidade boa, ok. Acabou essa parte de cima. Mas eu prefiro dar destaque aqui no cupom, no 70% off. Isso faz parte de estratégia também. Como eu disse, ser agressivo, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma classe CSS. Por quê? Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Para não complicar para você, eu vou deixar o texto já pronto, tá? E a gente não gasta tempo, ó. Já vem aqui com essa fonte, tá? Aqui, o que eu fiz? E aí, você pode simplesmente trocar, né? Ó. Apertei um comando errado aqui. Clico aqui dentro, ó. Está vendo aqui, ó. O que acontece? Eu criei um spam style, né? E fiz o quê? Opa, esse transforme. Eu não vou mexer com ele, não. Eu estava só fazendo os testes. Expon style, abri aspas e fechei aspas. E dentro, eu coloquei somente a cor do fundo. Que é essa aí, ó. 88F389. Que combina muito bem com o fundo preto, tá? Ou com fundo rosa escuro, como está aqui. Qual é a cor escura? Vamos lá. E aí, eu coloquei esse U. Como que eu coloco esse U? Vou até tirar. Ó. E fechei o spam aqui, está vendo? A única coisa que vai ter essas informações é 70% off. Pronto. Agora sim, eu vou lá e vou mostrar. Ó. Você seleciona aqui mesmo, dentro do próprio elemento, tá? Clica aqui, ó. Clica, segura e arrasta. Aí ele vai dar isso aqui. Você pode pôr negrito, itálico e também sublinhado. Olha aí. Pronto. Já ficou. Esse destaque, para mim, já está suficiente. Agora, esse black 70, eu quero um destaque muito, muito, muito maior, tá? Opa. Deixa eu tirar esse espaço aqui de dentro, tá? Esse black 70, eu quero espaço maior. Você pode perceber que nada aconteceu, né? O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui um spam também, né? Que é a formatação de texto. Class. E fechei ela aqui. A classe que eu coloquei é essa aqui, a black 70, tá bom? Abri aqui, é o spam. E fechei ela aqui, que é a formatação. Somente para o black 70. E eu coloquei aqui, ó, black 70. O que eu vou fazer? E vou vir aqui no avançado. Lá embaixo, CSS personalizado. E aqui eu posso colocar, né? Black 70. Abrir e fechar essa chave, o cochete, alguma coisa assim. Eu não lembro qual nome desse exato. E fazer o que eu quiser. Por exemplo, cola, ó. Se eu quiser mudar a cor. Olha lá, eu vou colocar preto. Olha, não deu certo. Ah, porque tá maiúsculo aqui. Olha lá, a cor já ficou escura. Já ficou preto, tá vendo? Só que eu não vou ficar fazendo detalhe aqui. Eu vou pegar o pronto, pra gente estudar ele. Ó, eu já tinha feito aqui, agorinha, pra fazer essa aula. Tá bom? Pronto. Aí, o que eu disse aqui? Eu disse que, onde estiver utilizando essa formatação, com essa classe black 70, é pra usar o quê? Isso aqui, tá? Essa cor. É pra utilizar essa borda. É pra utilizar esse padding. E é pra utilizar esse background color. Tá bom? Pronto. Essas são as informações que eu coloquei. É lógico, você pode colocar muito mais. Eu nem sugiro que você colocar muita coisa, né? Na verdade, aqui já tá bem legalzinho. Olha lá. Ele vai ficar o quê? Com fundo branco. Tá aqui, ó. Background color. Ó, branco. Você quer mudar, mas, ó, quero mudar pro verde. Você vem aqui, né? Mudar pro red aqui, que eu sei como é que é em inglês. O outro eu não sei. Tá, ó lá. O fundo ficou vermelho, tá? Ou você vai e coloca a cor mesmo. No meu caso aqui, é branco, né? É jogo da velha. Seis vezes o F, que é o branco puro, né? E aqui, o que eu fiz? O padding. Por que esse padding aqui? Ele tá ligado diretamente à altura da linha. Então, ele fica perfeito. Olha lá. Tá bom? E eu tô dando zero, ó. Dois em cima. Dez na direita, zero embaixo e dez na esquerda, pra ele não ficar grudado. Pra ele dar esse espaço, tá bom? E a borda, ela é dashed, que é esse pontilhado maior, né? E zero, zero, zero é a cor do texto, ou da borda. E ela é dois pixels. Ah, mas aqui ela é bem grossa. Coloca aqui, ó. Oito pixels. Olha lá como é que vai ficar. Tá bom? Você pode vir aqui e aumentar aqui, ó. Oito pixels. Eu quero quatro pixels. Ela vai ficar um pouco mais fina, porém vai funcionar. Eu prefiro dois, nesse caso aqui, eu não quero ser tão escandaloso, né? Dois já tá bom. Talvez um três só vai ficar mais esforçado. Pronto. E a cor, zero, zero, zero é a cor da fonte, tá bom? E tudo que tiver isso, vai esse mesmo fundo aqui, tá? E eu sugiro você copiar e colar lá embaixo. E nós vamos fazer isso, tá bom? Então, aqui nós já praticamente terminamos essa parte. Só que nós temos que olhar aqui o mobile, né? Vamos ver como é que tá aqui. Ó, tá legal. Tá legal. Mas eu prefiro diminuir. Por quê? Porque eu quero que ele fique apenas em uma linha, tá? Acho que uns 24, tá bom? 26, ó. Pra ficar maior. Deixa 24, porque tem tablet que é um pouco menor. Tá ok? A fonte 24 tá ótimo. Ó, tá chamando bastante atenção no tablet. Tá excelente. E aqui no celular, ó, no celular também tá muito legal, né? 24 ficou legal. Talvez eu aumente um pouquinho pra 28, porque aqui já que vai ficar três linhas mesmo, né? Ou diminua pra 20, vai ficar em duas linhas. Aí vai depender. Eu sugiro fortemente que você venha aqui no elemento e coloque aqui, ó, em vez de 360, 320. Por quê? Porque o celular menor que tem, acho que não me engano é 280 aqui de altura. Mas quase ninguém tem. Geralmente o menor mesmo é 320. Então, você pode editar aí, ó. Olha aqui, eu vou editar. Eu vou editar aqui esse texto. Vou vir aqui. Em vez de 1,2, vou botar 1,3. 1,3. Porque você pode perceber que o black tá grudado. 1,4. Pronto. Já ficou ótimo com 22, né? 20, ó. Se você quiser que fique em duas linhas, você vai ter que diminuir bastante. Pra não ocupar tanto espaço, né? No mobile. Tá bom? Eu acho que desse jeito, 19 aí, 18, ficou bem legal. Dá pra ver. Bacaninha. Se você não quer, deixa. Os 24 mesmo. Deixa três linhas, também não vai fazer mal, não. Tá bom? Pronto. Fiz isso. Prefiro desse jeito. Aqui. Aproveitar o desconto. Ele tá... Duas linhas, né? Se você quiser mudar o botão. Eu sei que eu não ensinei a criar o botão. Mas se você pegar essa mesma página, se você comprar ela lá, ou se você criar do zero, algo parecido, eu vou... Você pode aproveitar aqui também, ó. Em vez de 25, eu vou deixar 20, tá? Ó. Vou baixar 10, até ele ficar na linha só. Aí eu vou quebrar o vínculo superior. Aqui sim, eu ponho 20. Inferior, eu ponho 20, tá? Superior, eu vou botar 25, porque ele não tá alinhado, né? Você pode perceber lá que um parece que tá maior que o outro. Olha aí. Agora ficou. Show de bola, né? Aqui as cores que nós mudamos. E se descer tudo, ó. Tem aqui o CTA. Só que ainda não consertei, né? Eu vou fazer o quê? Vou tirar aqui do MOBI e vamos lá pra baixo. O que eu vou fazer? Tá vendo essa CTA BF? Eu vou copiar ela. Vou lá no texto final. E vou simplesmente colar aqui embaixo. Botão direito, colar. Ele apareceu aqui, tá? Muito legal. Ficou muito excelente. Só que o texto é outro. Olha só. O texto que eu utilizei aqui é outro. O mais agressivo, né? Esse texto você pode mudar o tanto que você quiser. Esse aqui é só um exemplo. Não precisa ser igual. E lembrando que o que você quer dar a esse destaque, basta você colocar isso aqui. Por exemplo. Se eu quiser mudar, meu zague, eu quero colocar o agora. Eu vou abrir e fechar. Essa setinha aí. Coloco span class. Com dois S. Igual. Abre e fecha aspas. E aí eu coloco black 70. E aí depois do agora, onde eu quero que finalize. Barra pra direita. Span de novo. Opa. Minúsculo, tá? Span. Olha aí como é que tá. E olha como é que ficou. Ah tá. Eu coloquei aqui maiúsculo. Ele não vai não, né? Aí ó. Minúsculo. Tá vendo? Aí o agora já ficou com aquelas formatações. Ah, mas aqui eu queria fazer uma formatação diferente. Aí você cria outra classe. Duplica. Aquele, por exemplo. Classe black 70. Sei lá. Black 78. Aí eu venho aqui no avançado. Vou lá embaixo. CSS. Copio isso aqui. Tá? Colo. E aqui em vez de 70, eu ponho em 78. E aí eu mudo. Por exemplo. Ah, não quero o fundo. O fundo eu não quero nessa cor. Eu quero, por exemplo, preto. Olha lá. O fundo ficou preto. Aí a cor eu quero branca. F, F, F. Tá vendo? Black 78. Opa, perdão. Eu fiz um besteira aqui. Não era pra ter mudado ali em cima. É pra mudar aqui, ó. F, F, F. Tá vendo? Já mudou. Olha lá. Já fez uma coisa legal. E aí você nem precisa dessa borda. Só se você quiser mudar a cor em vez de 00, coloca F, F, F. Também fica branco. Olha aí que sensacional. Tá bom? Então, fica a dica. Aí eu tiro aqui, volto lá e vou apagar porque eu não quero. Eu já basta um. Não vou encher de coisa aqui não. Tá bom? Esse agora vai continuar do jeito que tava. Pronto. Bacana? Aí aqui eu não quero um texto. Como você pode perceber, o texto tá pequeno aqui. Então, eu vou diminuir. Porque vai chamar a atenção mais lá em cima. Aqui não. Pronto. Ó, o tempo está acabando. Vamos agora com o ponto. Ó, tal, tal. Como tá aí? Ah, eu vou vir aqui no avançado. Aqui em superior. Vou colocar uns 10 só pra descolar aqui. Tá bom? E olha só que legal. Se eu vim aqui no mobile, ele já tá configurado, né? Ó, no mobile. No caso aqui, tablet. E aqui, celular, né? Olha aí. Bacana. Show de bola. E agora só falta o quê? O nosso contador. Se você vem aqui com o Elementor Pro. Se você não tem, vou deixar o link na descrição. Tá bom? Inclusive, pra você subir o template, o kit, você precisa do Elementor Pro. Pra esse contador também precisa do Elementor Pro. Se você não tem, fica comigo. Tá? Eu vou mostrar aqui como configurar. E no final, se você decidir, você acessa o link e faz a aquisição. Se não, você tenta a alternativa. Tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui a conte de contador. Ele me dá aqui a contagem regressiva. Coloquei aqui antes. Eu já vim aqui no avançado. Olha só. Do zero, hein? Vou colocar aqui, ó. 100%. Tá bom? 50 aqui no pad. Olha só. Pra ele ficar... Opa, 50 foi muito, né? Uns 20. Pronto. E aí, eu venho aqui no conteúdo. Né? A prazo mesmo. Qual é a data? Vamos supor que vai vencer agora dia 25 de novembro. De dois mil e vinte e dois. As... É... Eu vou colocar aqui. Ele só vai de zero a doze, tá? Ele vai colocar M ou PM. No caso aqui, onze... E 59 PM. Se você clicar, ele vira M, ó. PM. O que acontece? Onze e cinquenta e nove da noite, ele vai acabar. E o que acontece depois? Você pode redirecionar pra uma página. Você pode ocultar essa informação. Ou você pode mostrar uma mensagem, tá? Se você quiser mostrar uma mensagem... Eu coloquei aqui só um exemplo. Olha só. Esse texto aqui, tá? Aí, quando acabar... Mas, como é que eu faço pra ver? Você tem que botar aqui o time pra zerar. E aí, você vai conseguir ver. Tá bom? Eu vou atualizar aqui, ó. Não tô mexendo em mais nada. Eu vou simplesmente vir aqui. Cor de fundo. Eu vou colocar o quê? Aquele preto. Olha aí. Já tá feito, né? Eu venho aqui no conteúdo, o dígito, tá? E eu vou colocar o quê? Aquela... Essa cor aqui, ó. Esse rosa aqui, bem estimativo. Gosto bastante dessa cor pra esse destaque. Ó. Clica aqui. Pronto. Coloquei a cor de fundo. Opa, não é essa aí. Ô, rapaz. Cliquei em outro lugar aqui. Nada a ver. Conteúdo. Vou vir aqui, ó. Dígitos. E vou colar essa cor, tá? Aí, aqui na fonte... Vou utilizar aqui a fonte questrial, que eu tô utilizando em toda a página. E pronto. Fiz isso. Agora, o tamanho, se você quiser mudar o tamanho aqui, eu vou colocar a fonte aqui, bold, né? E pronto. Pra mim, já ficou show de bola. E aqui o texto, que é o rótulo, né? E vou simplesmente colocar branco. Porém, aqui na fonte eu vou colocar 10 pixels, tá? É pra ficar pequenininho assim mesmo. Ela é só pra dizer que existe, né? Talvez um 12. Aí você escolhe aí, né? Eu vou deixar 14. Pronto. Dá pra ver direitinho. A fonte também é questrial. E o tamanho 12. Aqui, eu vou botar assim, ó. Espaçamento entre letras 1. Pra ele ficar assim, espaçado. Tá vendo? E vou colocar também transformação maiúscula. E sim, vou colocar 12. 14 ficou muito grande. Olha só que show de bola, hein? Tá bom? Aqui embaixo na mensagem, quando acabar, ele vai dar uma mensagem, né? Eu vou deixar no centro. A cor do texto eu vou deixar preto mesmo. Preto 100%, né? A tipografia vai ser o quê? Coestrial, a mesma fonte. Isso fica mais fácil. Dá pra carregar a página. Tamanho, acho que uns 27 tá bom. O peso, bold. E é isso. 1,4 aqui, na altura da linha. E outra coisa aqui, no avançado, em vez de... Eu vou deixar aqui tudo zero, tá? Eu só vou botar um pouquinho aqui em cima. Pra não travar aqui, ó. Tá vendo? Pra ficar um pouco diferente ali. Olha aí que show de bola. Bom, vou atualizar. E nós temos que fazer o quê? Ver... Ah, antes de a gente ver em mobile, ó, mostrar a mensagem, que tem essa informação. Ou você pode também mostrar a mensagem e redirecionar. Aí você redireciona, ó. Veja o nosso site. Redireciona pra página de produtos. Nesse caso, o texto que eu coloquei foi o seguinte. Infelizmente, a Black Friday acabou, mas você pode aproveitar outras promoções. Veja no site, tá? Ou você pode redirecionar somente e esquece essa mensagem, né? Só redireciona, porque acabou, acabou, né? Ou você pode dar essa mensagem e redirecionar. Primeiro a mensagem, né? Deixa eu tirar aqui tudo. Primeiro a mensagem e depois você vai redirecionar pra onde? Aí você põe aqui a URL. No caso aqui, eu vou botar a loja, né? Seria a loja. Não tem loja aqui, por isso que ele nem pesquisa pra mim. Tá bom? Vou botar aqui a Home mesmo e vai pra Home. Olha aí, atualizo. Agora vamos ver em mobile. Vamos ver primeiro em tablet. Ó, ficou show de bola. Perfeito. E aqui, ó, tá um pouco grande. Ah, então vamos editar. Vamos vir aqui no estilo. Pode parecer que ele tá estourando. Eu vou colocar lá 320, como eu sempre faço. E aí ela fica estourando mesmo. Porém, eu vou vir aqui, ó. Aqui na largura do container, se eu não me engano, ele já fica 100%. Então não precisa nem mexer. Eu vou vir aqui no conteúdo, na fonte e vou diminuir o tamanho. Vou botar aqui uns 30. Olha lá. 30 já ficou legal. Né? Talvez uns 50. Fechar o maior possível, desde que não atrapalhe. Ó. Eu acredito que 36 tá bom. 33. Ok. E aqui, o rótulo ficou também grande, né? O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, em vez de 12, eu vou botar 10. Ó. Horas, minutos, segundos. Tá rachando ali. Só se você abreviar, né? Tem como se abreviar. Se você vir aqui, ó. Rótulo personalizado. Tá vendo? Em vez de minutos, ó. Dias, horas, minutos, segundos. Você põe um ponto aqui, ó. Olha lá. Segundo. Tá? Mas se você não quer, se você quer que fique tudo completo. Então você tira aqui o rótulo personalizado. Vem aqui no estilo. Eu tô em MOBA, é claro. Conteúdo. Vem aqui no texto e diminui. Aqui, em vez de 1, eu vou botar 0. Ó. Elas ficam juntinhas, né? Vou botar 8 pixels. Olha aí. Não tem problema. Ah, mas não tá muito visível. Não tem problema não, tá? Porque aqui a intenção é só a pessoa bater o olho. Ela vai ver que é dias, horas, minutos, segundos. Tá bom? Não precisa ser aquela coisa assim destacada, não. E pronto. Olha aí. Ficou excelente pra MOBA aqui no formato 320, na largura 320. E olha só. A nossa página Black Friday já toda personalizada. Apesar que você não vai de tela toda. Não precisa. Como eu mostrei aqui na rosteja. Deixa eu tirar aqui. Se você voltar aqui, ó. Não tô... Aqui é a CTA. Pra deixar um pouco mais a ver. Tá bom? E aí, atualizei. Vamos agora testar a nossa página. Olha só. Tem esse final aqui que não tem nada a ver, tá? Esse aqui é meu. Que eu coloco só por causa dos vídeos mesmo. Eu vou visualizar a página. Ó. Ver a página. E tá aí. Tá? Eu vou ver a página na janela anônima. Porque tem aquele negócio ali do WordPress, né? A barra administradora. Que atrapalha. Olha só. É uma página Black Friday. Tá? 70% off só na Black Friday. Use o cupom Black70. E aí, é tudo visível. Tudo muito bom. A pessoa dá uma olhadinha na página. Chega aqui, ó. Chama ativo. Isso aqui. Eu ensino como fazer, tá? Tá lá na página. Criação da página também. É um vídeo de duas horas, se não me engano. Se você não quer gastar esse tempo todo, compra ela. O link tá na descrição. E aí, a pessoa vê aqui, ó. O tempo, né? O tempo está acabando. Usa agora o cupom Black70. Esta é a sua única chance de comprar com esse preço. Olha só o marketing agressivo, hein? Tá bom? Bom, então é isso. O vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar todos os links na descrição. Inclusive, acesse a Rorja. Ela tá com essa promoção do Black Friday muito interessante. Utilize o cupom MESAC pra você ter mais 10% de desconto. E eu vou me despedindo de você agora. Espero que tenha te ajudado. Que faça você vender muito mais. Ou ajudar o seu cliente a vender muito mais desenhando a página dessa forma. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos. Espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.